A CIDADE NO BRASIL Olá a todos. Um vídeo de Peixe-Corde-Val. Sempre. Em simples. Sem-lhe um peixe. Um cobalo e uma cavala. Agora você quiser se orte para um teto. Um peixe! Um peixe... ...e um peixe... ..que não caiu. ...enteste. Um peixe no peixe! Um peixe, um peixe. Um peixe no peixe... ...nun peixe nos lembrá. Um peixe no peixe. Fugiu. Perdi o peixe. Fecho novamente. O carreto elétrico ajuda-me a recuperar a linha. Nestas condições de mar, tenho que utilizar um motor elétrico. E, devido ao barulho, deixo mais de 80 metros atrás do caiaque. Mesmo em profundidades baixas. A amostra Rapalatrol se domina o 20, descontinuada há muitos anos. É muito eficaz nestas condições de mar. Podem ver, no final do vídeo, esta amostra em detalhe. Que tem um grande defeito, como irão ver. Golfinhos deste borde. Tenha um peixe. Tenha um peixe. Nas as condições, preciso de um motor elétrico para manter uma velocidade acima de 3 nozes. E para o trolling ser efetivo. Deixe a amostra a mais de 90 metros do caiaque. O carreto elétrico é uma boa ajuda para recuperar a linha. Enquanto mantenho o motor elétrico ligado para manter a direção do caiaque. Porta bokor elétrica é um pouco assim queira-, あと, porque na minha moto elétrica Chryemia ... A grandmother où l'hona elétrica é um, Utterra- devices elétrica zum caiaque, Deixe-te stabilizando o tempo paraending o tempo.. Eu vou foco ter metiólico. É o outroya. mais um rebalo na rapala droz sozinho dois terrajões pequenos e golfinhos a este bordo devido à presença de orcas nesta zona estou sempre atento aos ruídos e tudo o que se passa em volta do caiaque pescar assim não é fácil os golfinhos encontram o peixe melhor que eu é um grande carapal a vela é um conjunto de motor elétrico permite não obter e não ter uma velocidade acima de 3,9,5 m um sorranjão pequeno uma cavala a amostra há muito descontinuada é muito produtiva é das melhores amostras que eu tenho no entanto tem um grande handicap parte-se com facilidade como podem ver obrigado a todos por verem o vídeo e até breve no próximo vídeo deixem um like e que subscrevam o canal mais uma vez obrigado a todos a todos couple e até только os por as 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 mouths as